O imaginário que a gente difunde a respeito de uma doença pode ser pior para a experiência do doente do que a própria doença em si. Para mim chegou a mudar conceitos como eu achava que o dia mundial de luta contra a AIDS é um negócio muito importante, um negócio maravilhoso. E sem dúvida é importante que haja um dia para oficial, nem que seja por causa dessa porra decidir que agora não é mais um dia, é dezembro vermelho. Acabou de ser aprovado, todo mês de dezembro é um mês para este debate. Mas eu nunca tinha parado para pensar o que significa a gente dizer que a gente está convocando uma sociedade para uma luta contra a AIDS. É preciso um imaginário de guerra contra um inimigo, contra uma coisa muito estrangeira para você conseguir convencer uma população inteira de que ela deve fazer parte desta guerra, sabe? Convocar um número grande do nosso exército para enfrentar este inimigo. Dependendo do que você está pensando, você vai falar assim, não, isso faz sentido. Essa metáfora faz sentido. Se a gente coloca essa doença como um inimigo a ser combatido, combatido, por que é ruim falar de... A impressão boa é maravilhosa. Por que é ruim... Por que é ruim... Convocar as pessoas para essa luta? Por que, meu bem, este inimigo está nos nossos corpos. Suposto exército estrangeiro a ser combatido, dizimado. Por que a guerra é isso. A guerra não é um negócio que a gente não vai fazer um combate de afeto. E este exército, este estrangeiro, este suposto invasor, está no meu corpo. Está no corpo de muita gente que não vai nem parar para fazer essa porra dessa reflexão. Então, quem está difundindo essas ideias, quem está fazendo campanhas, quem está levantando... É bom começar a pensar certas coisas. Eu fui numa mesa falar sobre PrEP e PEP, as pessoas que tinham passado por essa experiência. Teve um moço e ele fez... Tem um jeito até de como essa geração se comunica. De um jeito muito divertido, né? A gente vê muito no YouTube. Ele fez uma piada falando de que cada vez que ele ia transar... Ele falou de um filme de terror chinês ou japonês, não sei. Ele tinha a impressão de que tinha... Sabe aquele espírito, aquele fantasma? Eu vou convocar a Samara do chamado, mas não era a Samara. Mas é bem essa lógica. Ele tinha a impressão de que cada vez que ele ia transar, mesmo com camisinha, e ainda mais sem camisinha, era como se ele estivesse com a Samara ali, no pescoço dele. Aquele fantasma, né? E que então, quando ele começou a tomar a PrEP, foi a primeira vez que ele começou a ter relações sexuais. Com tranquilidade. E aí ele fez toda essa piada e disse, aí não tinha mais aquele fantasma, aquele demônio atrás de mim. E beleza, eu entendo o que ele quis dizer. Eu entendo as escolhas, porque foi divertido. Ele disse em tom de piada. Mas aí eu propus a pergunta. Eu falei, é a melhor maneira da gente falar do HIV e da AIDS? Porque quando eu escuto, e muitas pessoas podem te ouvir, eu sou o corpo no qual aquele monstro, no qual aquele demônio entrou. Eu carrego ele comigo. Faz bem pra mim carregar esse imaginário de pensar na AIDS ou no HIV como esse monstro de um filme de terror? Eu não quero isso no meu corpo. E eu não quero difundir esse tipo de ideia. Então na hora que eu vou falar sobre isso, eu tenho que estar o tempo inteiro pensando sobre os termos e os conceitos, sabe? E aí quando você tem uma doença como essa, que ao longo desses 30 anos de epidemia, ela é fortemente estigmatizada, a chance de você estar o tempo inteiro se esbarrando em conceitos que são problemáticos. Por mais que eles possam parecer inofensivos. A maneira com que a gente fala, as imagens que a gente convoca pra tratar de certos assuntos, eles estão transando intimamente, talvez com o sofrimento com que as pessoas que convivem com essa doença carregam na sua experiência. Porque o desespero que a pessoa sente, na hora que ela descobre que ela é soropositiva, o medo que se tem, tem a ver com o imaginário. Certas ideias, elas são muito fortes, e quanto mais elas enraizam, mais difícil é de mostrar que elas estão fortemente equivocadas.